Fala, Tenquinho! Fala, Tenquinha! Muito prazer estar aqui com você hoje para agradecer você por estar com a gente nessa jornada. Acontece que essa jornada nossa começou faz um bom tempo, lá em 2014 que a gente começou o site, e desde então muita coisa boa vem acontecendo, não é, Rony? Quantos textos a gente já fez? Quanta coisa já passou? É verdade! São mais de 300 textos lá no nosso blog, são mais de 300 vídeos aqui no nosso canal e esse número é que só cresce, porque, afinal, toda semana sai conteúdo novo. Tem o nosso podcast também, que a gente sempre traz convidados sensacionais e tudo isso a gente faz para você. Então, muito obrigado por ser parte da nossa audiência. É isso, gente! A gente faz um monte de conteúdo gratuito, anos e anos seguidos, com a esperança de ajudar as pessoas, de produzir o conteúdo que a gente gostaria de ter tido acesso lá atrás, quando a gente estava com problemas com peso, com problemas com alimentação saudável e se sentindo mal. Então, a gente sonhava em um dia ter um recurso bom em português sobre isso e a gente resolveu, tendo acesso a essas informações, criar esse recurso. E a vantagem de ter feito tudo isso, além de ter os feedbacks de vocês, é o reconhecimento que foi vindo aos poucos, tanto dos nossos alunos e clientes, quanto aqui no YouTube – somos mais de 140 mil pessoas aqui no canal, é muito bacana ver essa família crescendo – quanto até mesmo do Google, ele ranqueia nossos artigos como os melhores para vários e vários dos assuntos que a gente escreve. Então, é muito bacana saber que esse nosso trabalho duro, que a gente faz com muito carinho, com muito capricho, com muito cuidado para ajudar você a ser reconhecido aos poucos. E até mesmo, além do Google, agora o YouTube começou a reconhecer também esse nosso trabalho, esse nosso mérito e ele abriu a possibilidade de você, que está nos assistindo agora e sempre nos acompanha aqui no YouTube, se tornar uma membra VIP do nosso canal. E como é que funciona isso? Basicamente, a gente vai continuar postando os vídeos gratuitos para todo mundo poder assistir. todas as semanas que ele de novo, a gente faz questão de ajudar você com todo tipo de problema, desde as melhores receitas, até problemas de saúde específicos, até dicas quentes para emagrecer. Porém, você pode agora apoiar o nosso trabalho e patrocinar as nossas iniciativas aqui com um valor simbólico por mês. Como que funciona isso? Basicamente, seu botãozinho aqui embaixo que diz join ou tornar-se membro, depende das configurações do seu YouTube, se tiver em ultralíngua, vai ter escrito em ultralíngua. Mas, com ele, você vai apoiar o nosso trabalho, uma parte do valor vai ser revertido para a gente, uma parte vai ser para manter o YouTube funcionando com a plataforma que ele é, e a partir daí, você vai ganhar um selo, uma tipo de insígnia, digamos assim, especial. Exato, colorida, mostrando para todo mundo que você apoia esse canal, que você é responsável por fazer esse nosso trabalho acontecer. Você vai vestir a camisa mesmo e, além disso, a gente vai priorizar responder sempre os seus comentários. Por quê? E a gente tenta responder todos os comentários já atualmente, mas são muitos e muitos e muitos, né? São já mais de 4 milhões de visualizações divididas no canal, então você imagina quantos comentários tem nisso, nem sempre a gente consegue. Porém, com o tipo de filtragem que dá para fazer para priorizar os membros, a gente vai conseguir responder o seu sempre. Então, vai ser mais uma vantagem aí, a gente vai continuar tentando responder bastante, mas, se você é membro, você vai ter essa garantia. E também, vamos fornecer para você sempre os novos materiais bônus que a gente lançar. Por exemplo, algum livro de receita grátis, como o nosso livro de 5 receitas de pizza low carb e, sempre que tiver algum material gratuito nessa linha, a gente vai enviar diretamente, primeiramente, para você. Então, é bacana, porque é um jeito de a gente ficar mais próximo de você apoiar o nosso trabalho e a gente ter um contato mais próximo com você, que veste a camisa e apoia o Sr. Tanquinho, apoia essa iniciativa. Então, se você tiver interesse em ajudar a gente a continuar fazendo o trabalho que a gente já vem desenvolvendo há tantos anos, é só você apertar no botão que eu mencionei, join ou tornar-se membro e vai ser um prazer receber você mais de pertinho com a gente, na família Sr. Tanquinho. É isso aí. A gente aguarda sua inscrição como membro VIP desse canal e a gente continua se vendo todos os vídeos que a gente solta semanalmente aqui no Sr. Tanquinho. Muito obrigado por estar sempre com a gente. Um forte abraço. Do Sr. Tanquinho. E aí